Esse é o Funk Consciente, pega a visão E aí mais, é hoje que ela vai deixar com bonde A trepida e zip, tá rolê marcado Chama suas amigas, camarote, tá reservado Partiu pro rolê, ela tá treinada Fazer um vozoê por onde passa, elas causam E a visão de loja, eu tô de cigona e de coletão Tá o Cleomeu, doze pra oito é pisante Fala com as amigas, tô elegante É perfume que ela brisa e pina, ela é briante E a visão de loja, eu tô de cigona e de coletão Tá o Cleomeu, doze pra oito é pisante Fala com as amigas, tô elegante É perfume que ela brisa e pina, ela é briante E a visão de loja, eu tô de cigona e de coletão Tá o Cleomeu, doze pra oito é pisante Fala com as amigas, tô elegante É perfume que ela brisa e pina, ela é briante E a visão de loja, eu tô de cigona e de coletão Tá o Cleomeu, doze pra oito é pisante Fala com as amigas, tô elegante Olha só como nós tá nos bailes sangue Olha só como nós tá nos bailes sangue Ela tava forgando Com as suas amigas aí viu Nós barzando Vem eu jogando Carrapa E o bonde tá com as garrafas de cheque A bala do branco Envenençando Este cantor A bandida avistando de loja O neto tá gostando Ela tá provocando É hoje que ela vai beijar com o bonde A trepida, trepida Rolê marcado Chama só as amigas Camarote tá reservado Partiu pro rolê Elas tá drenada As faziam voo, zoei por onde passa Elas causam E a visão de loja Eu tô do de secone De coletão Da o Cleomeu Doze pra oito Apisante Fala com as amigas Tô elegante É perfume Calabres e pira Ela é briante E a visão de loja Eu tô do de secone De coletão Da o Cleomeu Doze pra oito Apisante Fala com as amigas Tô elegante É perfume Calabres e pira Ela é briante E a visão de loja Eu tô do de secone De coletão Da o Cleomeu Doze pra oito Apisante Fala com as amigas Tô elegante É perfume Calabres e pira Ela é briante E a vista de longe, eu tô todo de ciclone De coletão, tá o Cleomeu, 12 pra 8 episódios Alô, basa, amiga, tô elegante Olha só como nós tá nos baile, sangue Olha só como nós tá nos baile, sangue É o baile do J-Mais J-Mais também é Mistante, lobe, toque Mistante, lobe, toque Mistante, lobe, toque